E o Governo vai implementar, a partir de 2023, um programa de financiamento para as escolas de formação de futebol e clubes que acederam ao financiamento e que terá um valor inicial de 5 mil contos. A informação foi avançada pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, à margem da visita que efetuou ao Cantareira Futebol Clube, em São Vicente, onde, dentre outras circunstâncias, ficou a conhecer o projeto de um centro de acolhimento do clube. O Governo quer fomentar as escolas de formação no desporto em Cabo Verde. Para tal e entre outras medidas, vai proporcionar aos mesmos mais infraestruturas para poderem realizar os treinos. É trazer formações como estamos a fazer, formações para monitores. É preciso capacitar treinadores de futebol para trabalhar com crianças e adolescentes. Carlos Monteiro fala num programa que vai estar a funcionar a partir de 2023, direcionado especificamente para escolas de formação ou clubes. Porque o investimento tem que ser sério, tem que ser duradouro também no tempo, por isso daí que, para além dos contratos de programa que nós celebramos com as federações, para além de apoios diretos a clubes que também damos, vamos ter a partir de 2023 um programa onde as escolas de formação podem aceder a financiamento da parte do Governo. E vamos começar com o valor inicial de 5 mil contos para projetos que nos serão apresentados e estarão ao concurso das escolas de formação. O programa já foi aprovado no Parlamento na Generalidade. Provavelmente esta semana vai ser aprovado na Especialidade. Estas informações foram avançadas pelo secretário de Estado do Desporto, à margem da visita ao Cantareira Futebol Clube em São Vicente, onde conheceu o projeto de um centro de acolhimento do clube orçado em cerca de 20 mil contos. O tipo de um centro das taxas é um centro com uma cafe, um resto de chão e três pisos e meio, que é só quartos para acolher jovens, é um centro pensante para o futuro do nosso clube. E cuja primeira pedra vai ser lançada este sábado em São Vicente.